Olá a todos e a todas, meu nome é Nidiane Damocena Krenak, sou da Teiva Luíri, sou professora e hoje nós estamos em CACI, dentro da Teiva Luíri também. E venho aqui falar um pouco sobre o que é esse bicentenário do Brasil que ia ser comemorado no dia 7 de setembro. O que isso representa aos povos indígenas do Brasil? 200 anos de conflito, os povos indígenas é um conflito não só em questão de território, mas em questão de lei de constituinte, onde a constituição nos diz que temos direito, é garantido a nós, em situações em que entra governo e sai governo federal, estadual e a gente ainda é deixado de lado. Muitas das vezes a causa indígena faz com que nós que lutamos, que corremos atrás de todo um direito, de toda uma luta pelos povos indígenas, faz com que sentimos que não evolui com o tempo, que somos deixados de lado, que é um grupo minoritário sim, mas existente, desde o descobrimento do Brasil, em que começamos ali a ser colonizados de acordo com o colonizador que dizia que o índio andando nu, o índio não falando português, o índio não fazendo, o indígena não fazendo, praticando o costume do europeu, e ele não era gente, ele era selvagem, mas esqueceu ele que quando invadiu a nossa terra, nosso território, todo indígena, todo povo indígena tinha a sua sociedade, tinha suas regras, suas normas, suas leis, tinha a sua agricultura, o seu modo de viver, então assim, e esse bicentenário ele traz à tona todo esse processo árduo e truculento, que foi para que a gente entrasse para a sociedade, e que fôssemos civilizados, mas sociedade essa até hoje que não nos reconhece como cidadãos, e tem assim, nós indígenas como um povo que é ignorante, que ainda é selvagem, que não entende das leis e que tem que ser representado e não pode, ele não sabe falar por ele, e assim vem nós trazendo ao longo do tempo, e quebrando paradigmas, desmistificando todo esse pensar de que a gente tem o nosso papel na sociedade sim, hoje a gente vem lutando para que esse papel ele seja assumido, ele seja respeitado, e que os indígenas tenham seu lugar por direito, porque as nossas conquistas elas vêm dia a dia, sendo consolidada diante a todo o cenário, a todo o momento atual do Brasil, e a gente só cobra aquilo que é por direito nosso, porque quando começou a colonização, a civilização do Brasil, nossos povos já estavam aqui vivendo uma sociedade, vivendo uma civilização ao qual o invasor não respeitou, então assim, para nós, 200 anos de independência do Brasil, até hoje essa independência para os povos indígenas não foi consolidada, ainda estamos aí lutando pela nossa independência cultural, pela nossa independência em dizer que somos livres, e temos e queremos o nosso espaço, e devemos ser respeitados, então é ao longo do tempo que nós, os povos indígenas, vem cobrando o reconhecimento à sociedade indígena, o respeito à sociedade indígena, e muito mais o olhar para esses povos indígenas como povos originários e verdadeiros do solo brasileiro. Então, muito obrigado por esse esclarecimento do que nós achamos.